Fala galera do youtube, aqui quem fala é a Melancia Girl, eu acabei de entrar no server Uhul E eu continuo com a minha skin maravilha Aquele era o Peck Peck Olha aqui Oi menina bonita Gente eu vou dar um corte Pronto gente Quem É Pra Regressor É 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 Brasileiro É 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. O que é o que é o que é? Caramba, o Tô Chico tem o que? Vem! Vem do seu avalentino! Eu vou morrer! Tô largada! Mentira que a menina tava vendo essa coisa aqui! Aaaaah! Vamos a mais uma partida! Só vou perguntar quem é português! Quem é... Brasileiro! Que foi? Eu que posto um pouco aqui! Põe! 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 O que você? O que é o meu filho? O que é? O meu filho? O que você escreveu para mim? Gente, o vídeo vem ficando por aqui, espero que tenham gostado e bye bye! Tchau!